E agora vamos de Kili, acabamos de abrir uma caixa, caixa fechada de fábrica, composto por 45 peças, sendo 15 vestidos e 30 conjuntos, da grade do tamanho P ao tamanho 8. A Kili, como muitos sabem, é da fábrica da Milon, é a linha mais dia a dia da Milon, porém as peças são lindas, bem alegre, olha cada peça maravilhosa. Vamos aproveitar, pois temos poucos kits disponíveis, antecipe suas compras para o Natal, entre em contato conosco e peça já o seu kit da Kili.